Música Nossa, mãe do céu Que situação Nossa, mãe do céu Casa toda perdida Por que que tá serrilhando assim, diretor? Olha, 11 horas e 51 minutos Você que tá acompanhando o programa da comunidade A gente tá aqui, já entrou logo ao vivo aqui também Pelo canal aberto aqui pela TV em Tempo Porque a gente tava transmitindo pra você Que tá aí do outro lado, você que tá acompanhando o Facebook Nós estávamos transmitindo esses dois vídeos Tá aí, ó, olha a imagem Olha só Olha só que desespero Nossa Senhora Acabei de receber esse vídeo Da Neidinha Que tá trazendo aqui Como é que tá a vida aí Dos vizinhos, né? Nós temos aqui a Dona Tereza Essa aqui é a Senhora Tereza Dona proprietária aqui dessa casa Eu só não tô conseguindo visualizar direito Diretor, tá? Eu mandei o vídeo Olha só Olha só O fogão Do volume de água que cai do céu E traz esse desespero todo Diretor Eu vou largar aqui a informação E quem mora nesses bairros Que eu vou largar a informação aqui Porque é muito rápido A notícia é muito rápida E a gente às vezes começa a apurar Mas aí a gente fica na ânsia de dar logo a satisfação Pro telespectador E acaba antecipando uma notícia Que às vezes não é bem Como a gente tá dizendo Mas ele tá me dizendo agora Que três casas Qual foi o bairro diretor? Diz aí pra mim de novo Três casas na Colônia Oliveira Machado Que fica ali no Educandos Ali na zona centro-sul da cidade Desculpa Colônia Antônio Aleixo Aqui A redação aqui tá toda ligada Aqui no programa também Lá na rua Beira Rio Colônia Antônio Aleixo Nós já trouxemos aqui Imagens de alagamento Lá na Colônia Antônio Aleixo E agora a gente traz pra você Três casas desabaram Na Colônia Antônio Aleixo Redação tá me informando Jefferson Muniz Karina Amazônia E o João Todos estão aqui Trazendo essas informações preliminares Estão apurando nesse momento Tá todo mundo ligado aqui Pra poder apurar essas informações Mas nós temos então Três casas da Colônia Antônio Aleixo É isso Temos uma no Zumbi Um desmoronamento no Zumbi Temos uma no Distrito Industrial Uma no Nova Vitória Já são seis Seis notícias De deslizamentos E que a gente tá aqui esperando Pra que não tenha vítima Olha aí Olha só Olha aí Não minha gente Essa foto não né Olha aí Olha aí A situação Da casa Ô meu Deus Será que tinha alguém dentro O van A gente tá vendo ali As pessoas ali Na casa Praticamente Tava pra vender Agora não tem mais casa Pra vender né Acabou Não vendeu Não vende mais Não tem mais como vender essa casa A casa simplesmente Desmoronou Tá aí a casa Se tinha alguém morando nessa casa Eu espero que não tivesse ninguém Eu espero que não tenha ninguém nessa casa Que não tinha Na época Na hora que desabou Essa casa é da Colônia Antônio Aleixo Colônia Antônio Aleixo Ok Uma das casas que desabou Tá aqui Ninguém disse que tinha vítima não né Diretor A gente tá apurando Mas a gente tá torcendo Pra que não tenha nenhuma vítima Mas tá aí a casa Que a gente vai ver Será que a gente consegue atender todo mundo Será que a gente vai conseguir Dar essa assistência pra todo mundo Que tá passando esse aperreio todo Vamos lá A gente tá aqui fazendo nosso papel A gente tá aqui fazendo nosso trabalho Estamos noticiando Estamos pedindo socorro Estamos convocando a Defesa Civil O Corpo de Bombeiros Pra poder atender essas pessoas Esse é o balanço Que a gente já traz aqui Preliminarmente Da chuva Desespero na cidade Região metropolitana também Numa maior agonia Pessoal que tá em Manacapuru Assistindo o programa da comunidade Manda recado pra gente Que a gente tá fazendo um ampeamento Jackson Salvaterra já trouxe pra gente O balanço de chuva Lá em Presidente Figueiredo Estamos aqui esperando o contato De quem mora na região metropolitana Rio Preto da Eva Manacapuru Tá? E como se não bastasse Todas as notícias tristes Que a gente tá recebendo De chuva Nós ainda temos a ronda policial Do programa da comunidade de hoje E é nesse momento Que eu peço pro Ricardinho Solta a sirene, Ricardinho Solta a sirene Porque o corpo de um homem Foi encontrado Dentro de um salão No Nova Esperança Zona Oeste da cidade Quem traz os destaques pra gente Aqui na tela É o Juscelio Paiva Solta o Juscelio pra mim Juscelio Eu diz Oliveira Souza Foi encontrado amordaçado E com sinais de estrangulamento Aqui no salão de beleza dele No Nova Esperança Na Zona Oeste Aqui de Manaus Na noite desta segunda-feira De acordo com a polícia militar O cabeleireiro Havia desaparecido Desde a véspera de Natal No último sábado Quando informou aos familiares Que iria passar o Natal Com amigos Desde lá o cabeleireiro Não foi mais visto E os familiares Iniciaram as buscas Ontem Eles vieram até o salão E encontraram o corpo Do cabeleireiro Em cima de um colchão A polícia Investiga o caso Como latrocínio Pois de acordo com a família Um celular E dinheiro Foram levados Do cabeleireiro Essa pessoa Que fez isso Conhecia ele E ele conhecia Essa pessoa Porque tanto é que Ele abriu a porta Para a pessoa entrar Aí a pessoa Aproveitou a ocasião Que talvez eles Estavam bebendo E fizeram o que fizeram Com ele Entendeu Eu acho que ele conhecia Essa pessoa O velório do cabeleireiro Ocorreu aqui mesmo No Nova Esperança E foi marcado Pela comoção Dos familiares A delegacia Especializada em homicídios E sequestros Investiga o caso Preliminarmente Mas se for dado Como latrocínio Que é o roubo Seguido de morte As investigações Devem ficar por conta Da delegacia Especializada Em roubos Furtos E defraudações Eu volto com você Ao estúdio Obrigada Juscelio Paiva Como a vida É rápida De ser tirada Como é rápido Acabar com alguém Como é rápido Acabar com uma história Porque o Eudes É uma história Ele tem toda a história Da família Na memória dele Tinha Tem né Porque eu acredito Que exista A alma Da pessoa Espírito Da pessoa Como é rápido Você acabar Com uma vida O Eudes Provavelmente Eu tenho a impressão Que também pode ter sido Latrocínio Porque pense num dia Que rende Para a casa do salão De beleza É um sábado Que antecede Uma véspera de Natal É um dia Que antecede Um feriado O salão bomba E o Eudes Deve ter trabalhado Muito nesse dia Deve ter atendido Muitas pessoas Para poder arrumar Essas pessoas Para a noite de Natal E aí Vem a família E diz Ele foi roubado E foi morto E eu não tenho dúvida Não De que era alguém Conhecido Sim Sabe por quê? Não tem sinal De arrombamento A forma como ele foi morto Indica que existe Uma forma passional Alguma coisa ali Um envolvimento de amizade Ou um envolvimento Mais profundo Porque ele foi estrangulado Normalmente Quem entra Para assaltar Entra com uma arma E comete o crime Depois que rouba E aí vira latrocínio E tem casos Que o homem Ou que a pessoa entra Que não tem a intenção De roubar Mas muda de ideia No decorrer ali Do trajeto Acaba roubando E mata a pessoa E a forma como o Eudes Foi encontrado Que foi estrangulado Ele foi morto Por asfixia Por esganamento Pode levar A essa dedução Lógica Das investigações Ele deixou a pessoa entrar Ele conhecia a pessoa A pessoa se aproveitou Ali do Eudes Ter tido de repente Um bom faturamento No salão Naquele dia Pegou o dinheiro do Eudes O Eudes O Eudes deve ter reagido Claro Porque quem é que vai deixar Assim o dinheiro De um dia inteiro De trabalho ser levado E acabou sendo morto Isso foi o que aconteceu Com o Eudes Não tenho dúvida Agora vai caber A delegacia Especializada em roubos Curtos e defraudações Porque se realmente Foi o caso de roubo Foi o caso de latrocínio Que é o roubo Seguido de morte Quem é o responsável É o delegado Adriano Félix Que é o titular Da delegacia especializada Em roubos Curtos e defraudações E aí a gente vai Acompanhar esse caso Porque a gente não pode Deixar Que adormeça Que se cale Os homicídios Os latrocínios Esses crimes contra a vida Que acontecem Todos os dias Na nossa cidade E aqui a gente A gente traz mais um O Eudes Um trabalhador Estava no salão De beleza dele Trabalhando Escolheu passar Com os amigos Que todo mundo faz isso Ninguém é obrigado A passar Natal Com a família Eu prefiro Mas não sou obrigada Ninguém é obrigado Mas eu prefiro Isso não quer dizer Que a pessoa Que passou o Natal Com um amigo Não é uma pessoa Que está fazendo coisa errada De jeito nenhum Ele escolheu Amigos E a gente está vendo aí Que pode ter sido Forças amizades Amizades traiçoeiras Que tiraram A vida Do Eudes 12 horas e 1 minuto Você que tem Do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade A gente fala um pouco Da ronda policial Do programa Mas volta de novo Para esse dia Problemático Que Manaus Está enfrentando Avenida Buriti No distrito industrial É no distrito industrial Avenida Buriti Ao lado de Garapé Do 40 É distrito industrial Olha a situação Olha só A situação Na avenida Buriti Distrito industrial Que nós já recebemos notícias De um deslizamento No distrito industrial Nós já recebemos notícias De um deslizamento No distrito industrial Está aqui Avenida Buriti Mas estão vivas então Graças a Deus Meu Deus Volta para mim aqui Diretor está me dizendo Agora me dando Uma boa notícia Graças a Deus Que as duas vítimas Do desabamento No distrito industrial Foram encontradas Vivas Corpo de Bombeiros Já solicitou O SAMU SAMU está se deslocando Viva também Então a gente está trazendo Aqui duas prestações De contas para você Graças a Deus Boa notícia No distrito industrial As duas vítimas Foram encontradas Vivas SAMU em deslocamento Para fazer o atendimento Da situação de saúde Dessas duas pessoas Que no zumbi Uma criança Uma criança Foi resgatada Com vida Também Não tem imagens Ainda não Diretor Vamos tentar O mais rápido possível Recolher essas imagens Uma criança Foi resgatada Viva Também de um desmoronamento Que teve no zumbi Foram os dois primeiros Desmoronamentos Que nós trouxemos Para você Que está aí do outro lado Foram os dois Ele está em que delegacia Meu Deus do céu Em que delegacia Que ele está O Fred Rocha Que está na delegacia Geral Se alguém estiver assistindo Manda atender o telefone Que a gente quer falar com vocês O pessoal está aqui Pedindo socorro Ninguém atende Liga para o delegado Geral Que talvez ele atenda Diretor Liga aí para o delegado Geral Que talvez o delegado Geral mande o recado Fred meu filho Atende Tente o telefone Que o outro está aqui Dois Gritando aqui no meu ouvido Querendo falar contigo Vamos lá minha gente Voltando para a chuva Nós temos logo para você Aqui no início do programa Os dois primeiros Deslizamentos Zumbi E distrito industrial Com vítimas As três vítimas Foram resgatadas Duas vítimas Lá no distrito industrial E uma vítima Uma criança no zumbi Foram resgatadas Estão vivas Samu Em deslocamento Para poder fazer Os primeiros socorros O atendimento Dos primeiros socorros Dessas pessoas E a gente acompanha De novo Imagens da comunidade Da Sharp Alagada Olha só Gente aquilo é rato Ali no meio Não né diretor Não me diz que é rato Pelo amor de Deus Não né É imagem só É lixo É pedaço de madeira Olha só a situação Olha a casa Gente Olha as casas Todas Volta essa imagem aí Volta esse vídeo Para mim Viu Gesiel e Cris Porque eu quero ouvir O que a pessoa fala Rapidamente Porque se eu não me engano Esse trecho Que esse casal Está andando aí É uma ponte Volta para mim Eu vou ficar caladinha Aqui se eu conseguir Para a gente poder ouvir Que eu acho que a mulher Fala assim Gente Eles estão passando Por uma ponte Sem ver A madeira Isso é problemático Eles podiam ter caído Nessa água Volta para mim Mas está no ponto Vamos colocar aqui Para mim Eu vou proveter Que eu vou ficar caladinha Vai ali Aí Essa dificuldade Das pessoas passarem Na ponte Perigo cair Olha onde está dando Meu Deus Não está fácil não Meu Deus do céu Era uma ponte E a pessoa Que está gravando Está pegando a imagem Está desesperada Com toda razão Está desesperada Com toda razão Eles podiam cair A qualquer momento Dessa ponte aí E podia Sofrer uma lesão pior Mas ainda bem Que eu acho que Não aconteceu isso Porque senão Alguém já tinha avisado Para a gente Estragos Da chuva Nessa terça-feira 27 de dezembro Pense no desespero Na cidade Pense no desespero Na zona sul Zona norte Zona leste Zona centro sul Zona centro oeste Olha Vamos lá Mais imagens Do distrito industrial Minha nossa mãe Que parte Que trecho Do distrito industrial Diretor Pergunta aí Que eu não estou conseguindo Reconhecer Distrito 2 Gente do céu Olha lá Vocês estão vendo aí Imagens Dessa água barrenta E a gente vê pessoas ali Com água quase no quadril No cantinho ali Debaixo ali Do seu vídeo Aqui olha Vou pedir para encher De novo a tela Tem gente ali ó Tentando salvar Alguma coisa Dentro da casa Agora Se tu aí Você vai conseguir enxergar Você que está em casa Olha ali Água na cintura Minha gente Distrito 2 O desmoronamento Foi no distrito 1 Se eu não me engano O desmoronamento Foi no distrito 1 Eu acho que foi no distrito 1 E o do zumbi também Três vítimas Duas vítimas No distrito Já estão em processo Já foram resgatadas E estão em processo De atendimento pelo SAMU E uma outra vítima No zumbi Uma criança Já foi resgatada Com vida Graças a Deus E a gente destaca Para você aí Essa foto Do distrito 2 Onde a gente acompanha ali Toda essa área Alagada Toda essa área Alagada Aqui em cima não Olha Aqui não tem água Aqui na terra Aqui no asfalto não Na rua não Mas ali Toda a área alagada Olha o que é isso Que situação né Que situação A nossa cidade Que situação Sim Vamos lá Olha gente Vamos lá A Ingrid está me trazendo Agora essa informação Que a gente está aqui Acompanhando em tempo real O que está acontecendo Nos nossos grupos E as informações Que nós vamos obtendo Devagarzinho Com o corpo de bombeiros Você que está aí do outro lado Acompanhando A Ingrid Formoso Que é a produtora do programa Acabou de me dizer aqui Que as duas vítimas Resgatadas São do Nova Vitória Duas vítimas Resgatadas Do Nova Vitória Que é próximo ao distrito Você viu que a gente Estava aqui atualizando Quem estava ao vivo Com a gente aqui no Facebook Desculpa viu Rui Quem estava aqui ao vivo Com a gente No Facebook Nós recebemos Do Facebook A denúncia E eu disse Liga pra gente Aí a moça lá Do Nova Vitória Reclamando Que as amigas A amiga dela Estava numa casa Que havia acabado De desmoronar No Nova Vitória Ligou aqui para os nossos telefones Esse que você está acompanhando O diretor recebeu A ligação da moça E ligou imediatamente Manteve contato imediatamente Com o grupo do WhatsApp Do Corpo de Bombeiros Foram essas pessoas Que foram resgatadas Duas pessoas Que estavam na casa Que desmoronou No Nova Vitória Que fica perto do distrito Viu minha gente Fica perto do distrito Então Samu em deslocamento E as duas pessoas Estão vivas Graças a Deus As duas pessoas Estão vivas Graças a Deus São 12 horas e 10 minutos Você que está acompanhando O programa da comunidade Estamos trazendo para você Um mapeamento da cidade E como está a cidade Nesse dia De forte chuva A gente vai para o intervalo Que volta já já Mas continuamos ao vivo Pelo Facebook Fica ligado A gente vai para o tempo 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 Que está a cidade